Olá, eu sou a Shirley, boas-vindas ao canal da LocalM. No vídeo de hoje eu vou ajudar você a entender as principais linguagens de programação. Se há gente na cadeira, pegue um cafezinho e venha comigo conhecer um pouco mais das linguagens de programação mais populares, as características de cada uma delas, suas vantagens, em que áreas elas são mais aplicadas e o que levar em consideração na hora de escolher a linguagem ideal para o seu projeto. Roda a vinheta! Primeiro eu queria reforçar uma coisa muito importante. Quando você for criar suas aplicações, é importante contar com a segurança de um servidor. Com a hospedagem dedicada à LocalWeb, você conta com suporte 24 horas por dia e 7 dias por semana, além de garantir mais estabilidade e performance para suas aplicações. O link para saber mais sobre ela está aqui na descrição do vídeo. Aproveite também para se inscrever no canal da LocalWeb, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Então, bora falar sobre programação, que eu sei que você está animado aí do outro lado da tela. Explicando de maneira simplificada, uma linguagem de programação, como o nome sugere, nada mais é do que um meio pelo qual se estabelece uma comunicação. Elas funcionam como uma ponte entre quem desenvolve e um computador, organizando comandos em um conjunto de regras e símbolos para serem executados. Todas as ações que realizamos em um smartphone ou um computador, por exemplo, têm algum tipo de código por trás, incomodando as respostas de que devem ser dadas a partir de uma ação do usuário. Nos comandos mais simples, como abrir uma pasta no seu desktop, ou as mais complexas, como a mineração de bitcoins, existe uma linguagem por trás, orquestrando tudo isso. Agora, de uma maneira um pouquinho mais técnica, a linguagem de programação é uma forma precisa, estruturada e padronizada de expressar uma lógica de programação com o objetivo de criar qualquer tipo de software, jogo, sistema operacional, site ou aplicativo. Nesse conjunto de regras, é possível solicitar comandos e realizar ações consecutivas, imputar dados e definir o funcionamento de um algoritmo, por exemplo. As informações são escritas em linguagens de programação e traduzidas para o computador de duas possíveis maneiras. Por meio de compilador, que vai entregar para o computador as informações e linguagem de máquina, os famosos códigos binários, ou por meio de um interpretador, em que cada linha de código é lida e executada, dando ordens capazes de controlar desde o funcionamento de um software até o hardware de uma máquina. As abordagens híbridas de compilação e interpretação também podem acontecer de maneira simultânea, durante a execução de algum código. As linguagens são classificadas em dois tipos, as de baixo e as de alto nível. Vamos entender melhor cada uma delas, começando pelas de baixo nível. Quando falamos de baixo nível, estamos nos referindo a linguagens conhecidas por oferecerem um controle extremamente detalhado do hardware, permitindo um acesso direto aos recursos do sistema de um computador, por exemplo. As linguagens de programação de baixo nível são ideais quando se busca um controle preciso sobre o desempenho e a eficiência de um programa. É importante destacar que elas exigem um conhecimento mais aprofundado de hardware e podem ser mais complexos de se programar, em comparação com as linguagens de alto nível. Beleza? Os códigos binários que eu citei anteriormente são um exemplo de linguagem de baixo nível. Eles são nativos dos computadores e é o idioma de programação mais primitivo que existe, também conhecido como linguagem de máquina. No passado, as pessoas que programavam precisavam escrever uma coleção de dígitos ou bits binários, em combinação de 0 e 1, para representar instruções de dados. Imagine o trabalhão. Nesse mar de numerais, o assembly surge como uma evolução para substituir os numerais por padrões de linguagem em texto. O termo move, por exemplo, passa a representar a instrução de mover dados de um local para outro, na memória ou nos registradores do processador. O add é a adição. O JMP salta para um determinado comando no código. E o termo sub representa subtração. Esses são alguns exemplos de padrões de códigos em texto. É importante destacar que o assembly não é executado diretamente pelo processador, mas sim traduzido para a linguagem de máquina. Para isso, é necessário utilizar um programa chamado assembler, que faz a conversão. Já as linguagens de programação de alto nível são aquelas desenvolvidas para serem mais próximas da linguagem humana, facilitando a escrita e a leitura do código. E com essas linguagens, é possível escrever programas mais complexos e robustos de forma rápida. Elas oferecem recursos poderosos, como a estrutura de controle, funções pré-definidas e uma ampla gama de bibliotecas que facilitam o desenvolvimento de diversos tipos de aplicações. Algumas estruturas de controles são A questão if-else, se e senão, permite que você execute um bloco de código se uma condição for verdadeira e o outro bloco se a condição for falsa. O while é utilizado para repetir um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. E o for, que também ordena uma estrutura de repetição, uma vez que sabemos quantas vezes o bloco do código deve ser repetido. É importante pontuar que as linguagens de programação de alto nível mais famosas e amplamente utilizadas são JavaScript, Python, Java, C Sharp, C++ e PHP. Agora que você já sabe o que é uma linguagem de programação, vamos detalhar essas e outras linguagens para você escolher a ideal para o seu projeto, ok? Segundo o rank divulgado pelo GitHub, a linguagem de programação mais popular atualmente é o JavaScript. Essa linguagem é amplamente utilizada em projetos de desenvolvimento web, aplicativos mobile, jogos e web servers. Ela permite criar interações dinâmicas nos sites e é usada tanto no front-end quanto no back-end. Por ser muito popular, a comunidade de suporte para JavaScript é grande e unida. Eu aposto que em uma rápida pesquisa no Google, a sua dúvida será prontamente respondida. Facebook, Twitter, YouTube, Paypal e Netflix são alguns dos sites e aplicativos que também utilizam a linguagem JavaScript no seu desenvolvimento. É bom lembrar que a grande maioria dos sites da web utilizam JavaScript no front-end. A segunda linguagem de programação mais popular é Python, conhecida por sua simplicidade e pela fácil leitura de informações. É uma linguagem muito utilizada no desenvolvimento de sites, análise de dados, automação, área de aprendizado de máquina, machine learning, ciência de dados e desenvolvimento de scripts. O Zarpyto é recomendado para a criação de protótipos. Essa linguagem também conta com uma comunidade ativa, além de uma ampla gama de bibliotecas e frameworks para diferentes fins. Alguns softwares de automação, como o TensorFlow e o OpenCV, têm seus códigos baseados na linguagem Python. Seguindo o ranking, em terceiro lugar, em popularidade está a linguagem Java. Versátil, ela é amplamente adotada no desenvolvimento corporativo e para a criação de aplicativos Android. É uma escolha sólida para projetos que exigem escalabilidade e segurança. A ideia NetBeans e o jogo Minecraft são exemplos de aplicativos construídos com a linguagem Java. Legal saber disso, né? Tá achando que acabou? Calma que tem mais duas linguagens de programação para você conhecer. PHP é uma linguagem de fácil utilização e com desempenho ótimo. Além de recursos super avançados, é a linguagem back-end mais utilizada na web, com uma taxa de utilização de 77,4%. Reconhecida por sua capacidade de rápido desenvolvimento, a PHP se destaca por ser muito utilizada em sistemas de gerenciamento de conteúdo, como o WordPress, que é uma plataforma de sites mais famosa do mundo. Outro ponto importante de PHP é a sua integração nativa com o MySQL, o que facilita a criação de aplicações web que necessitam de base de dados. Além disso, PHP possui uma grande comunidade de desenvolvedores, o que proporciona um apoio considerável no caso de dúvidas ou problemas que possam surgir. Com a vasta documentação disponível em várias línguas, a aprendizagem e o uso diário da linguagem tornam-se mais acessíveis. Alguns aplicativos, inclusive, utilizam PHP, como é o caso do Blablacar, Typeform, e grandes plataformas web como Facebook, Wikipedia, também foram construídas com base nessa poderosa linguagem de programação. E por último, mas não menos importante, finalizamos nossa lista com C Sharp, desenvolvida pela Microsoft. Ela é voltada para o desenvolvimento de aplicações Windows, jogos e softwares corporativos, além de ter uma integração com a plataforma .NET, facilitando o desenvolvimento de soluções robustas e escaláveis. Os programas do Microsoft Office e do Adobe Photoshop são exemplos de softwares criados em C Sharp. Jogos como Pokémon GO, UNIT também são baseados nessa linguagem de programação. Existe uma série de outras linguagens de programação disponíveis no mercado, como C++, Shell, Ruby, Swift, SQL e a lista é longa. Ao escolher a linguagem de programação ideal para o seu projeto, tenha em mente que não existe uma linguagem melhor, por assim dizer, mas sim a linguagem mais adequada para o seu contexto e seus objetivos. Antes de tomar uma decisão, pense o seguinte. Quais são os requisitos do seu projeto? Quais funcionalidades e características são necessárias? A linguagem escolhida oferece suporte adequado para atender às necessidades? É importante verificar a disponibilidade de bibliotecas, frameworks, documentação e o suporte da comunidade. E se você pretende expandir seu projeto ou negócio, estude a fundo quais são as possibilidades de integração com outros sistemas e tecnologias para não ter surpresas no futuro. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e te desejo boa sorte na carreira de programação. Antes de sair, não se esqueça de deixar seu like, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade no mundo da tecnologia aqui na LocalWeb. Te vejo na próxima. Tchau! Tchau!